Olá, cursista, tudo bem? Na aula de hoje continuaremos os nossos estudos da linguagem PHP para a web. Aprenderemos como podemos alterar e excluir dados no banco de dados MySQL através do PHP. Vamos começar? Então pessoal, vamos continuar agora a nossa aula com a parte prática. Hoje nós vamos aprender como fazer a consulta, exclusão e alteração no banco de dados MySQL. Continuando o mesmo raciocínio da aula passada, onde nós aprendemos como fazer o acesso, inserção e listagem, nós vamos utilizar o mesmo exemplo agora passando para utilizar os outros códigos, certo? Então vamos utilizar também da mesma forma que a aula passada, vamos usar o AMP Server, né? Abrir lá o localhost, ele vai abrir aqui nossa lista de sites, localhost. E vamos continuar usando aquele mesmo site de cadastro de funcionários como exemplo para a nossa aula aqui, ok? Então o que nós vamos fazer na aula de hoje? Vamos primeiro fazer uma revisão do que fizemos na aula passada, certo? Na aula passada nós aprendemos como fazer o formulário e chamar um arquivo PHP para processar os dados do formulário, fazer a conexão com o banco de dados e inserir esses dados lá no banco de dados MySQL. Então quando a gente faz o cadastro de algum candidato aqui, como por exemplo, Paulo já foi, Pedro Henrique, endereço Rua 3, telefone 9999999. Então quando a gente faz esse cadastro aqui, esse cadastro vai ser inserido no banco de dados, nós fizemos todo esse código e foi revisto na aula passada. E aí quando a gente exibe o dado, esses dados são resgatados do banco através da consulta do PHP, certo pessoal? Então na aula de hoje, naqueles arquivos que a gente, na aula passada a gente mexeu nesses arquivos aqui. Na aula de hoje nós vamos mexer, nós vamos incluir mais três arquivos naquele conjunto de arquivos que mexemos na aula passada. Então nós temos o index, que é aquela onde nós temos o formulário com exceção, o estilo CSS que dá a formatação da página, o Conecta.php é aquele que faz a conexão com o banco de dados, lembra que a gente depois chama esse arquivo, toda vez que a gente precisa comunicar com o banco de dados, a gente chama o arquivo de conexão. Nós mexemos na aula passada também no arquivo em série, que é aquele que prepara a consulta, recebe os dados do formulário, prepara a consulta SQL, na verdade a consulta não, a inserção do banco de dados SQL. E o arquivo exceção PHP é aquele que resgata os dados do banco de dados através de uma consulta do SELECT, ok? Então essa foi a revisão básica da aula passada. Não vamos entrar no código, é só para você entender a ideia da utilização desses arquivos. Na aula de hoje, então, nós vamos utilizar o arquivo exclui.php, que vai fazer o quê? Nós vamos pegar os dados que foram exibidos aqui nessa página e, então, executar um delete, né, que é aquela, a sentença SQL que faz a deleção dos dados, o delete from, e vamos deletar isso da tabela através de um arquivo PHP, ou seja, sempre a partir da linguagem PHP. Depois nós vamos fazer a alteração, que é utilizando o comando update, né, o comando update do SQL, nós vamos utilizar o arquivo altera.php, só que antes disso nós vamos utilizar esse arquivo processa alteração aqui, que é para a gente modificar, para a gente processar as alterações que vamos fazer no banco. Não se preocupe se está um pouco confuso para você agora no início, mas essas coisas vão sendo clareadas de acordo com o que a gente vai explicando, ok? Então vamos começar. Beleza. Partimos, então, para o nosso primeiro arquivo que vamos utilizar nessa aula, que é o exib.php. Por que o exib.php? Nós já utilizamos ele na última aula, mas nós vamos inserir informações novas aqui, e creio que vocês já devem ter percebido aqui que são essas duas colunas, que é a coluna do alterar e a coluna do excluir. Então como que vai funcionar? Para cada registro que tem no banco de dados, lembrando que cada linha é um registro diferente, nós inserimos aqui também um link de alterar ou excluir, tá vendo? Então o registro João, nós temos aqui alterar ou excluir, o registro Paulo, por exemplo, também nós temos aqui alterar ou excluir. Quando a gente clicar nesse link de alterar ou excluir, ele vai chamar um arquivo que vai processar essa ação, no caso de alterar, nós vamos chamar o arquivo processo alteração, e no caso do excluir, nós vamos chamar o arquivo exclui.php. Vamos entender como isso vai funcionar então. Vamos mostrar primeiro o código dessa página Exibe.php, ok? Então na página Exibe.php, vamos ver o código aqui. Lembrando que esse arquivo já foi explicado na última aula, se você ainda não está lembrando como ele foi construído, depois você assiste novamente a aula passada para revisar, ok? Então aqui no arquivo Exibe.php, ele fez uma consulta no banco de dados, no select from, e retornou todos os dados da tabela do banco de dados. E a partir dos comandos do PHP, o comando echo, nós fomos imprimindo então as informações. Mas como são várias informações, nós precisamos utilizar uma estrutura de repetição, que foi a estrutura while, e nós utilizamos algumas funções do PHP para poder facilitar a leitura dos dados. No caso aqui, utilizamos uma SQL FET Array, que lê linha a linha da consulta SQL que foi efetuada aqui em cima, ok? Aí a gente fez o quê? Inseriu a mais aqui essas duas colunas, que é a coluna Exclui e a coluna Altera, né? Então na coluna Altera, que é a primeira aqui, nós temos, você pode observar que ela está um pouquinho diferente, ela tem uns dados estranhos aqui. Calma que a gente vai entender isso já já. Mas vamos começar com a Excluir, na verdade, com a página Exclui.php, porque ela é mais simples. Vocês vão ver que é muito simples. Então vamos lá. Como que a gente faz então para excluir um dado do banco de dados através do PHP? Então aqui na página, vamos ver primeiro se funciona, né? Vamos excluir esse dado aqui, o João. Então, vamos excluir. Pronto, já excluiu, voltamos para Exibir Dados. Perceba aqui que o registro João já sumiu aqui, né? Que era o registro 4, se não me engano. Foi excluído do banco de dados, ok? Como que isso aconteceu então? Quando nós clicamos aqui em Excluir, ele vai clicar naquele link ali que está no nosso código. Está vendo aqui, ó? O link foi inserido na coluna TD e nós temos o link aqui, a href, para o arquivo exclui.php. No arquivo exclui.php, o que a gente faz? Vamos lá nele. Primeiramente, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Comunicar com o banco de dados. Então a primeira coisa que fazemos é incluir o arquivo conecta.php. Está vendo que ele está aparecendo aí novamente? A gente construiu ele na última aula, ok? E depois, o que a gente vai fazer? Nós vamos receber a informação que a página está passando. Aí você fala, mas professora, a gente não construiu nenhum formulário de novo. Como que ele vai receber alguma informação? Vamos voltar lá na página de Zib.php e ver como é que esses dados foram passados. Pessoal, para a gente excluir alguma coisa dentro do banco de dados, nós precisamos informar algum dado que identifique aquele registro unicamente. Vocês se lembram disso lá do SQL? Então se eu tenho aqui, por exemplo, o registro Flávia, eu preciso dar alguma informação para o banco de dados para que ele identifique que Flávia é Flávia, ok? Que esse registro é Flávia. E o registro que é único, que ele não é repetível, que ele é único para cada registro, um registro não vai ter esse dado igual ao do outro, é o, no caso, o código. O código é único para cada registro. Então observe que se a gente informar o nome, por exemplo, Kátia, eu posso ter algum erro, porque eu posso ter uma outra Kátia. Olha só, nós não temos aqui agora, mas se eu inserir aqui alguém, Kátia, com um endereço qualquer, com um telefone qualquer, eu posso tranquilamente, então, ter dois registros com o mesmo nome. Então temos aqui uma Kátia, outra Kátia. Então eu não posso informar o nome como um dado único do registro. Então a gente utiliza aí, para isso, os campos de código, campos de CPF, esses campos que eles são únicos para cada registro, ok? Então o campo código vai ser o campo que a gente vai informar na hora de dizer qual o registro que a gente quer excluir. Então quando eu mandar excluir esse registro Kátia, eu vou dizer bem assim, delete, então, o registro da tabela funcionários, qual o código dele é igual a 7, porque eu estou querendo dizer que eu quero excluir esse registro aqui. Então quando a gente clica aqui em excluir, no link excluir, e ele chama o arquivo excluir.php, observe ali no canto da página, no canto inferior esquerdo, como que está aparecendo o link? Ele está lá, excluir.php, interrogação, código igual a 7. Então ele está enviando o código Kátia junto com o URL do arquivo. Então vamos voltar no código. Aqui está ele, o link href, excluir.php, e aí nós colocamos aqui o interrogação, código igual a código. Mas o que é isso, professora? Eu não estou entendendo nada. Calma. Vocês lembram, então, qual era o método de envio do PHP que envia os dados junto com o URL e não envia dados ocultos? Lembram lá? É o método get. Isso mesmo, acertou quem falou o método get. Então é assim, pessoal, que a gente usa o método get, enviando os dados pelo URL. Então quando a gente clicar aqui em excluir.php, desculpa, quando a gente criar aqui o link do arquivo excluir.php, nós vamos mandar junto com a URL, está vendo? Excluir.php é a URL do arquivo, é o endereço do arquivo, o nome do arquivo. Nós vamos mandar junto com ela, então, qual a variável que nós estamos mandando lá para o arquivo excluir.php. E a variável que estamos mandando é a variável código, ok? Onde que a gente está pegando essa variável código? Ela aqui, ó. Então nessa linha que foi impressa, ele tem um código impresso também dentro dessa variável. Então eu estou mandando uma variável, recebendo a variável code, que é o código desse registro em questão dessa linha, de alguma linha, né, na verdade, que eu pedi para excluir. Então se eu pedir aqui para excluir a candidata, o registro, desculpa, o registro Katia que eu acabei de excluir, ele vai enviar lá o código igual a 13. Vamos lá? Excluiu? Ok, vou excluir um outro aqui, ó, para vocês observarem ali em cima na URL. Olha lá, ó. Exclui PHP, aí a gente coloca o interrogação para separar as informações, e código igual a 10. No caso, a variável lá do código está recebendo o número 10, que era o código daquele registro que eu acabei de excluir. Ok, pessoal? Então vamos voltar lá no código. Então está aqui o código, e quando a gente clicar, ele vai chamar, então, o arquivo exclui.php. Depois que a gente enviou o arquivo na URL, nós temos que fazer o quê? Recebê-lo lá no nosso arquivo exclui.php. Então eu estou aqui no nosso, eu estou aqui no exib, certo? Estou no exib.php. Eu cliquei lá em excluir, ele vai chamar o arquivo exclui.php. Quando ele chamar o arquivo exclui.php, ele enviou lá o código, opa, não sou muito boa em desenhos aqui. Ele enviou o código na URL, então ele vai mandar lá o código informando quem o arquivo exclui.php deve excluir. Beleza? É muito simples. Então vamos lá no arquivo exclui.php. Então agora nós vamos receber ele. Como que nós fazemos para receber uma informação que foi enviada pelo método get? Diferente do, na verdade não, semelhante ao método post, nós vamos pegar a variável e recebê-la aqui através da variável global get. Se a gente voltar lá no exemplo do post, ele recebe da mesma maneira a diferença que a gente chama a variável global post. E aqui na variável, no método get, nós chamamos a variável get, ok? Então a variável código aqui desse arquivo, lembrando pessoal, que essas variáveis que nós estamos usando aqui, elas são variáveis locais desse arquivo. Então esse código aqui é o código desse arquivo exclui.php, que vai receber o código enviado pela URL. Olha lá, receber os dados do formulário e armazenamos ele em variáveis. Então aquele código, o último lá que a gente excluiu, o código 13, ele vai vir aqui dentro dessa URL e vai ser armazenado aqui dentro dessa variável código aqui do nosso arquivo exclui.php. Beleza? Então o terceiro passo vai ser o quê? Preparar o comando SQL para exclusão de dados. Então isso aí vai acontecer da mesma forma lá que o nosso select da página exibe. Veja que a sintaxe é bem parecida, né? Uma variável vai receber a função MySQL query. Voltando lá. Então tá aqui. A variável a gente chamou aqui de consulta SQL, mas tanto faz, né? E vai receber a função MySQL query, que foi explicada na última aula. A função MySQL query é a função do PHP que processa uma consulta SQL. Beleza? Então aqui dentro da nossa função MySQL query nós mandamos o parâmetro, que no caso é a nossa própria consulta em si. Então agora que a gente vai fazer a consulta, na verdade é uma exclusão através da SQL. Então delete from, ok? Informa-se o nome da tabela. E aqui nós vamos com a cláusula OR informando algum campo da tabela que identifique unicamente o nosso registro. Então você vai deletar do banco de dados, da tabela cadastro, quando o código for igual a código. Então quem é esse código aqui? É o código lá da tabela. Vamos lá na tabela do banco de dados? É esse código aqui. Olha só que o nome tá código aqui, ó. Esse código aqui, que é o nome da tabela do banco de dados, foi igual a esse código aqui, que é a variável que eu acabei de receber. E essa variável que eu acabei de receber é igual à informação que eu acabei de receber também da URL do arquivo, ok? Complicado? Não, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então aí, da mesma forma que a gente fez também na última aula, colocamos a consulta ou chamamos então a função de erro OR DAI, né? OR DAI e na função DAI a gente coloca uma mensagem personalizada e chamamos, concatenamos, né? Usando o ponto, lembrando que tudo isso foi estudado na última aula, usando o ponto nós concatenamos com a função MYSQL ERROR. E o que a função MYSQL ERROR faz? Ela informa o erro original. Vamos fazer o seguinte, vamos simular um erro aqui, ok? Pra poder a gente ver como é que essa função vai retornar. Então o campo na tabela lá é código. É COD, né? S-O-D. Mas se eu colocar aqui código, esse campo aqui vai estar diferente do campo lá na tabela. Logo, ele vai dar um erro, porque ele não vai achar esse campo com o código escrito com todas as letras. Então vamos fazer um teste aqui pra ver o erro acontecendo. Tá na página de exib, eu escolhi um registro para excluir. Clico em excluir e vamos lá. O erro aconteceu. É erro ao deletar dados. É um no colon, que significa coluna desconhecida. Ou seja, coloquei lá o nome errado da coluna, vai dar erro. Beleza, pessoal? Tranquilo isso aí. E aí, voltar aqui também, né? Nossa, pro dado certo, pra não dar erro. E vamos continuar. Então depois que a gente fez a consulta, né? A gente estabeleceu qual comando SQL que vai ser executado. Nós podemos então fechar a conexão com o banco de dados, porque isso aqui já vai ser processado. Então fechamos a conexão, chamamos a função MySQL Close e enviamos a variável conexão, que é a variável que armazena a conexão do banco de dados. E aqui abaixo, pessoal, eu só coloquei aqui um formulário, né? Reinseri aqui, na verdade não formulário, reinseri aqui um container, né? Pra gente aparecer, pra gente mostrar o link da página Exibe Dados. Pra que não fique a página em branco, né? Que não volta pra nada. Porque se eu, por exemplo, apagar isso aqui, na hora que eu executar o arquivo Exclui, ele não vai me dar informação nenhuma. Então eu vou ficar meio perdido. Então é por isso que eu coloco isso aqui no final. Olha, vamos ver o que que acontece. Voltando aqui, vou dar uma atualizada na página. Pra não dar problema. Então aqui, se eu... Lembrando que eu apaguei aqui, né? Então eu apaguei aqui a parte do HTML. Se eu mandar excluir aqui, ele vai processar. Excluiu, beleza, mas fica tudo em branco. Não dou nenhuma informação. Então é por isso que a gente coloca aqui as informações... As informações, não, desculpa. Deixa eu só voltar aqui. Edit. Aqui, ok. Salvar. Então é por isso que a gente coloca aqui o código HTML, que é pra exibir a informação na tela e a gente conseguir voltar lá pra tela de exibir dados. Eu poderia colocar aqui um foi cadastrado com sucesso, ou fazer uma verificação aqui se realmente foi cadastrado com sucesso, dar alguma mensagem ou de erro de sucesso, beleza? Mas aqui eu escolhi colocar novamente a página de... O link de exibir dados. Ok, pessoal. Esse foi então o nosso arquivo exib.php. No arquivo exib.php, nós processamos a consulta de exclusão ao banco de dados. Vamos agora, então, ver como é que faz pra poder fazer a alteração dos dados, pra gente executar um update. Primeiro, vamos ver como é que ela funciona aqui no formulário, no navegador. Então, se eu quero, por exemplo, editar esse dado aqui em marcos, e eu clico aqui em alterar, observe lá no canto inferior esquerdo lá da tela, tá aparecendo lá a URL, da mesma maneira que a URL do excluir aparecia. Só que agora nós temos mais informações. Por que nós temos mais informações? Porque nós precisamos, porque nós queremos, no caso, alterar todos os dados. Queremos alterar, alterar, ou ter a possibilidade de alterar o campo nome, o campo endereço, o campo telefone. É por isso que, então, lá tá aparecendo o nome, endereço e telefone. Vamos lá, vamos clicar, então, em alterar. Ele vai, então, me dar a opção aqui de alterar o dado. Vou colocar, então, Marcos Paulo. Vamos colocar o nome dele aqui, é outro. E ele mora na Avenida 38, na verdade. Então, aqui eu tô alterando os dados desse registro. Quando eu clico em alterar, ele vai chamar o arquivo altera.php e vai executar o update no banco de dados. Então, alterar. Beleza, alterou. Da mesma maneira que no arquivo exclui.php, eu também estou mostrando aqui o link para voltar na página Exibir. E aí, nós podemos observar que o registro foi alterado. Olha lá, Marcos Paulo, Avenida 38. Então, esse dado aqui foi alterado lá no banco de dados. Então, agora vamos ver como que isso acontece lá no código, ok? Então, na página Exibir.php, onde está ela? Aqui na página Exibir.php, nós temos lá, pessoal, o link para o arquivo processo alteração. Lembrando que na parte do update, nós vamos usar dois arquivos. E você vai entender agora o porquê que a gente usa dois arquivos para fazer isso. Primeiro, vamos entender a URL. Da mesma maneira que aqui no exclui.php, observe que a gente tem o endereço do arquivo que vai ser chamado, que é no caso o processo alteração.php. E aí, nós temos uma interrogação para poder separar a URL, no caso, que é o endereço, dos dados que vão ser enviados. Então, daqui para cá é o endereço da URL, é qual arquivo nós estamos chamando. E da interrogação para cá, nós temos os dados que estamos enviando via método get na URL. Então, observe que aqui a gente não precisa informar que a gente está mandando no método get, igual lá no formulário, nós colocamos lá se é get ou se é post. Aqui nós já estamos enviando direto no método get. Aqui nós já estamos escrevendo aqui na URL esses dados para serem enviados. Então, nós temos aqui o endereço, separa com a interrogação, e colocamos aqui todos os dados que queremos enviar via método get. Quais são esses dados? Então, temos aqui o código, que é o nome que nós vamos receber lá no processo de alteração. Olha ele aqui, código. Opa, código. Opa, aqui. E depois nós temos o nome, que é essa variável aqui, nós estamos mandando ela aqui. Endereço, que é essa variável aqui, nós estamos mandando ela aqui. E o telefone, que é essa variável aqui, estamos mandando ela aqui. Mas como que separa uma informação da outra? Para não mandar tudo embolado e para o código, para o PHP saber quem é quem, né? Que dado é qual dado. Então, aqui nós colocamos o primeiro dado, código igual a código, e aqui colocamos o nome da variável, e separamos aqui com i comercial, tá vendo, pessoal? Então, vem código, recebe a variável código, separa com i comercial, nome, que é o próximo dado que nós queremos enviar, recebe a variável nome, que é essa variável aqui, depois vem o i comercial separando e assim por diante. Então, voltando, para a gente mandar dados via método get na URL, nós colocamos, então, a URL, que é o endereço do arquivo que vamos processar, depois colocamos uma interrogação para separar a URL dos dados que estamos enviando, e depois colocamos os dados que vamos enviar via método get. Para separar um dado do outro, nós colocamos o i comercial. Tranquilo, pessoal? Isso aí. Então, quando eu clicar no link alterar aqui, no link alterar, eu estou mandando todos esses dados. Veja lá embaixo, na parte inferior à esquerda, que estou mandando os dados, código, nome, endereço e telefone. Beleza? Então, vamos voltar aqui no arquivo. Quando eu cliquei, então, aqui, no arquivo exib.php e chamei o arquivo processo alteração, eu chamei ele aqui, e no caso, via método get, eu enviei, além do código, né, que no outro eu só tinha enviado o código, enviei o código, enviei o nome, enviei também o endereço, eu não vou escrever o nome todo aqui, porque demora bastante, e o telefone. Então, aqui, quando eu cliquei lá no link altera, eu chamei o arquivo processo alteração, e enviei o código, o nome, o endereço, o telefone, via URL, pelo método get. Então, aqui nós já aprendemos como que faz para enviar via método get. Aqui também foi get, né? Beleza? Aí, agora você deve estar se perguntando, mas por que que nesse aqui a gente está mandando todos os dados, enquanto que nesse a gente mandou só código? Porque quando a gente queria excluir, a gente só precisava saber uma informação específica do registro para poder excluí-lo. Aqui nós queremos alterar o registro, nós não queremos excluí-lo. Então, além de saber uma informação específica, que é o campo código, eu preciso também enviar todos os campos para eles serem alterados. Então, vamos ver o que que tem aqui nesse arquivo processo alteração, que faz com que a gente consiga realmente alterar esse arquivo. Então, no arquivo processo alteração, o que que ele vai fazer? Ele vai receber os dados via get, tá vendo? Da mesma maneira do outro arquivo. Então, aqui na variável local código, ele recebe via get a variável código, a variável nome recebe via get, a variável nome enviada via get, e assim por diante. E aqui, pessoal, nós temos um formulário idêntico ao formulário lá que foi mostrado na página índex. Esse formulário, ele vai servir para a gente reeditar o dado. Então, aqui eu inseri um formulário idêntico ao formulário lá da página índex. Vamos ver ele aparecendo aqui, ó. Alterar. Veja que é um formulário idêntico, só que aqui, no caso, eu posso alterar novamente. Posso alterar aqui, colocar Mariane Loiara. Posso alterar. E ele não vai inserir um registro novo. Na verdade, ele vai alterar o que eu já tinha feito. Então, tá aqui, Mariane Loiara, o registro foi alterado. Então, aqui eu coloco novamente o formulário e chamo os dados que foram enviados pelo URL. Olha eles aqui, ó. Nas variáveis, código, nome, endereço, telefone. Então, aqui, no campo nome, no campo aqui, no meu input, aqui, ó. Input text. Deixa eu voltar aqui. Alterar. Aqui nós temos um input text, outro input text, outro input text. Que é o campo de texto, certo? Aqui os campos de texto. Então, eu chamo as variáveis aqui, trazendo as informações que eu mandei lá pela URL. Então, eu recebi aqui essas informações, armazenei variáveis. E aqui no campo input type, dentro do value, que é o atributo lá do nosso formulário, que determina o valor de um input type. Olha lá, input type. Hide, nós temos o código. E aqui, lembrando que o código, ele não pode ser alterado, certo? O código é um código único, que é gerado pelo banco de dados. Eu coloquei no input type, hide, ou hidden. Que é o campo que não vai aparecer. No caso aqui, você está vendo que o campo código não está aparecendo. Por quê? Porque nós não podemos alterá-lo. Imagina se eu alterar o código, que é o campo que identifica o registro unicamente. Aí, eu não vou conseguir saber qual que é o registro que eu tenho que excluir. Então, aqui o campo input... O campo código foi colocado no input hidden, para ele não ser visto, tá? Hidden significa oculto. Então, eu coloquei o código aqui para ele não aparecer lá no formulário. E aí, vem os campos nome, endereço e telefone. Olha só aqui. Então, nós temos três input text, input type text. O primeiro vai receber a variável nome, o segundo vai receber a variável endereço e o terceiro vai receber a variável telefone. Como que eu faço isso? Então, dentro do campo value, eu insiro um código PHP. Lembra, gente, que a gente falou que o código PHP pode ser inserido em qualquer lugar de um código HTML? Exatamente isso. Então, aqui, dentro do código HTML, nós chamamos o código PHP e imprimimos essa variável nome, essa variável endereço e essa variável telefone, que foi recebida aqui em cima, via método get. Ok, pessoal? Então, aqui é muito simples isso. Quando ele imprimir esses campos, ele está imprimindo eles aqui, ó. Como ele está imprimindo o campo que ele recebeu via URL, e observe que esses campos estão aqui enviados via get na URL, no processo de alteração, separa com a interrogação, vem o código. Opa, cliquei errado aqui. Então, processo de alteração, aí vem o código, separa com o e-comercial, vem o nome, vem o conteúdo do nome, vem o e-comercial, endereço, e-comercial, e separa. Então, os dados enviados aqui via URL. Então, aqui no código, aqui no formulário, desculpa, eu vou imprimir essas informações para que, então, eu possa alterá-las. Então, pessoal, o que a gente está fazendo aqui? A gente está alterando o banco de dados? Ainda não, nós estamos editando. Então, quando eu clico lá no Exib.php e chamo o arquivo processo de alteração, eu envio os dados via URL. Aqui no processo de alteração, eu vou editar os dados, então, vou ter os dados lá e edito. E aí, enfim, eu clico no botão alterar. Olha lá o botão alterar, onde é que ele está aqui? Botão alterar. Quando eu clicar em alterar, ele vai chamar o arquivo que vai processar este formulário aqui de alteração. Vamos ver quem é o formulário de alteração? Aqui. O formulário, não, desculpa, pessoal, o arquivo de alteração. Então, nós temos aqui o formulário, e o formulário sempre chama um arquivo lá no Action, né? Então, o arquivo lá no Action é o altera.php. Agora sim, nós vamos chamar um arquivo PHP que vai realmente chamar o Update, né? Que é a Query SQL. Então, depois que eu editei os dados aqui no formulário, quando eu clicar no botão alterar desse formulário, ele vai chamar o Action desse formulário, que no caso é este arquivo aqui. Opa, é esse arquivo aqui, o altera.php. Então, voltando. Clico lá no Exip.php, eu clico no link de alterar os dados. Ele envia via método Get os campos do formulário. No arquivo Processo de Alteração, a gente vai editar, então, no caso, informar quais as alterações, mas qual o Update que a gente vai dar, e aí depois o Processo de Alteração vai efetivamente fazer a nossa consulta SQL, o nosso Update. Ok? Então, depois que editamos os dados, chamamos o arquivo altera. Então, vamos conhecer agora o arquivo altera.php. No arquivo altera.php, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, né? É uma coisa, por isso que eu falo que é simples, pessoal, porque são as mesmas, a mesma lógica, a diferença que você vai executar SQL, você vai executar sentenças SQL diferentes em cada situação. No caso do Exib, a gente está fazendo um Select, no Exclu a gente está fazendo um Delete, e no altera, a gente está fazendo um Update, que é a atualização do banco de dados. Então, aqui, da mesma maneira que os outros arquivos, o primeiro passo é o quê? Fazer a conexão com o banco de dados, então, chamamos o arquivo Conecto.php. O segundo passo, novamente, é receber os dados via, no caso agora, via o método que foi enviado. Qual foi o método que nós usamos aqui? No caso do formulário, nós utilizamos o método POST, tá vendo? O método formulário processo alteração é o método POST. Então, aqui, nós vamos receber via POST. Então, recebemos os dados aqui via POST, e depois fazemos o quê? Preparamos o comando SQL para a atualização dos dados. Então, a mesma coisa de sempre, né? MySQL e Query vai receber aqui a nossa Query SQL. Então, Update, como é que é a Query de atualização, né? É o Update. Então, Update, Cadastro, que é o nome da nossa tabela, e Set. Set é dizer, é setar, é transforme os campos nome igual a nome. Então, o campo lá na tabela, que se chama nome, vai receber essa variável nome, que é essa variável aqui que recebemos via POST. O campo lá na tabela, que se chama endereço, vai receber o valor dessa variável aqui, que recebemos via POST. E o campo lá na tabela, que se chama telefone, vai receber os campos, essa variável telefone, que também recebe as via POST. E como é que também a gente vai saber qual dos campos que nós vamos alterar? Aí, na hora que a gente vem com a cláusula OR e informa um campo de valor único, que é o campo código. Então, o campo lá na tabela que for igual ao código que recebemos aqui via POST, então você vai alterar. Então, update, cadastro, set, nome, endereço, telefone, quando o código for igual ao código informado. Beleza? Então, vem a função de erro, fechamos a conexão, e aqui novamente exibimos o formulário, desculpa, o container, né, mostrando o link de exibir dados. Então, é isso que acontece aqui. Vamos ver? Esse aqui eu já alterei, né, vamos voltar aqui. Esse aqui, Thiago, vamos colocar Thiago, Luiz, alguma coisa, né, Avenida 27, telefone, está errado aqui também. Então, alterar, ele executou lá o update, mostrou novamente o link de exibir, e está lá o dado alterado. Beleza, pessoal? Fazendo a revisão bem rápida em alguns segundos, nós lá na aula de hoje nós aprendemos, então, como é que faz a exclusão e a alteração dos dados. Então, na exclusão nós mandamos lá, via método GET, apenas o código, para poder identificar unicamente o registro e fazer a exclusão. No exib, no altera.php, nós vamos enviar, também via método GET na URL, todos os dados do registro, código, nome, endereço e telefone. Fazemos a busca desses dados num formulário, editamos ele lá e enviamos via método POST esses dados alterados para o arquivo altera.php, que ele em si é quem faz o update no banco de dados. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham captado aí a mensagem toda. Se você tiver como já chegar em casa e tentar replicar esses códigos, tentar fazer você mesmo, fazer esses testes, vai ser ótimo para o seu conhecimento. Então, é isso que eu recomendo para vocês. Então, fiquem em paz e até a próxima aula e a gente se encontra daqui a uma semana. Até mais! Bom, pessoal, então é isso. A nossa aula de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Utilize o nosso material que está disponibilizado na nossa sala virtual. Tente executar os códigos em casa, teste modificações, enfim. Coloque sua mão na massa, que assim o seu aprendizado vai avançar bastante. Fique em paz e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti